Você sabia que no início da cristandade medieval, ainda meio bárbara, um cavaleiro ordenava novos soldados como cavaleiros, entregando a sua espada e dando um grande soco na nuca deles? E com o passar do tempo, a igreja foi trazendo essa cerimônia, que é o adubman, entrada na cavalaria, para um contexto litrúgico, a ponto de haver uma missa pontifical celebrada pelo bispo, com uma série de orações específicas para a benção da espada e ordenação de novos cavaleiros. E essa cerimônia era um verdadeiro sacramental e tinha para o povo da Idade Média, conforme os historiadores, o papel de quase um oitavo sacramento. E se eu te falar que eu tenho aqui comigo as orações que eram feitas pelo bispo para a benção da espada e do cavaleiro, você não vai perder a chance de conhecer esse tesouro da liturgia e da história católica que hoje é desconhecido e ninguém comenta. Então se você quer entender esse assunto e compreender mais sobre a cavalaria e a Idade Média, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! A cavalaria nasceu da cristianização das antigas tradições dos bárbaros germânicos. Quando os bárbaros francos, alamanos, visigodos, suevos se converteram, não foi difícil para a igreja perceber o amor que eles tinham pelo espírito bélico, pela proeza, pela obediência, por virtudes militares. Tanto que a grande concepção, por exemplo, dos germanos é de que o paraíso verdadeiro só podia ser adentrado por aqueles que tombaram em batalha. Os outros, por melhores pessoas que fossem, iam para uma espécie de língua bastante entediante. E a igreja não pregou o pacifismo para esses bárbaros, porque a ideia de um mundo sem conflitos é incompatível com o dogma do pecado original. É absolutamente impossível. Mas a igreja santificou esses guerreiros mostrando por quais causas e em quais condições é digno, justo e até santo combater. E então, organicamente, foi nascendo a cavalaria medieval. Sem um fundador específico, sem um ano específico, mas desta cristianização das antigas tradições dos germanos. E todos os guerreiros e nobres da cristandade queriam adentrar nessa categoria específica de cavaleiros que não quer dizer simplesmente um homem que combatia cavalo, mas um homem que era admitido nesta verdadeira confraria dos melhores dentre os combatentes católicos e se submetia a um código de honra muito mais rígido e muito mais santo que eu expliquei no vídeo, que vai estar na tela final deste aqui. É claro, se você quer mais conteúdo de história fé católica, não perca a chance de se inscrever no canal e ativar as notificações. A igreja apresentava então o cavaleiro como um modelo que conjugava dois pontos fundamentais na sua vida. A bravura militar e o fervor religioso. Só podia ser admitido um novo cavaleiro se ele fosse realmente corajoso e bravo nos combates, mas ao mesmo tempo tivesse uma vida de virtude em consonância com os princípios da moral católica. Então a igreja foi evangelizando os bárbaros, pegando o que eles mais admiravam que eram as virtudes militares e aspirando a entrar na cavalaria, mas ao mesmo tempo apresentando o cavaleiro também como um modelo de proteção dos fracos, de generosidade nas esmolas, de defesa da justiça. Então a cavalaria fez um verdadeiro e fundamental apostolado leigo na Idade Média, que não era um apostolado de pregação como o dos freis e padres, mas era pelo exemplo. E a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então a cavalaria foi trazendo para junto de si os nobres, e os nobres foram trazendo o povo nesse ideal de busca pela santidade no contexto da vida leiga. Porque tem pessoas que hoje, sem nenhum conhecimento, falam na internet que só é possível ser santo se for padre ou se for freira. O que é algo ridículo, que não tem nenhum fundamento na doutrina católica e na história da igreja. Então esse papel da cavalaria foi fundamental para aprofundar a conversão dos bárbaros. E os cavaleiros foram verdadeiros propulsores da Idade Média que iam trazendo junto de si e submissos ao clero todo o povo nesse ideal de fervor religioso. Como que se entrava na cavalaria? Geralmente você tinha ali um nobre, um senhor feudal, que quando o filho dele completava ali sete anos, ele já ia sendo preparado para se tornar um cavaleiro. E era enviado como pagem ao castelo de outro senhor feudal para ser treinado lá. Porque no castelo de outro e não da própria família, ele vai ser cobrado com uma severidade e uma imparcialidade que no da família, com a mamãe, com a vovó, com os criados, ele não vai ter. Então já era para preparar ele para ser realmente um homem. Quando ele passava ali de 14 anos e mostrava que estava pronto, aí ele já era tornado um escudeiro. Escudeiro era um membro da cavalaria, assim como um terceiro, vamos dizer, um terceiro franciscano, que é um leigo, que se casa, que tem a sua profissão, tem o seu trabalho, mas tem um conjunto de orações, penitências e deveres a cumprir, é um membro da ordem franciscana, embora permaneça como terceiro no mundo. O escudeiro já recebia as esporas de prata que eram colocadas nele pelos outros cavaleiros e já podia combater como um membro secundário da cavalaria. Agora, depois que ele completasse 21 anos e quando ele mostrasse por um treinamento exímio que estava pronto, tivesse feito alguma grande proeza numa batalha, ele podia ser ordenado cavaleiro. E as primeiras cerimônias ainda bastante rústicas consistiam no seguinte, a não ser que fosse algo de improviso como acontecia durante uma batalha, que ele simplesmente recebia a espada e o adubman, que é o golpe, e se tornava membro da cavalaria. Mas a cerimônia no início era o seguinte, ele tomava um banho, e só um parênteses, essa história que na Idade Média as pessoas não tomavam banho, não tinham higiene, também outra mentira, outra coisa ridícula e absurda. Eu posso até fazer um vídeo inteiro desmentindo isso, se for do interesse dos senhores, porque a higiene da Idade Média era boa e decaiu na Renascença, que é posterior. Mas, de qualquer modo, ele tomava um banho e ficava ali com uma túnica. E aí, diante de todo o povo, vinham outros cavaleiros e colocavam nele a cota de malha, porque no início da Idade Média não havia armaduras, era só a cota de malha, depois se desenvolveu. Colocavam o elmo, entregavam então pra ele a espada, colocavam esporas de ouro, que era o distintivo da cavalaria, e davam então o grande golpe do aduberman, que é o soco, que o soldado tinha que estar pronto, porque se ele não tivesse, ele podia até cair no chão, porque era um soco mesmo, pra dizer o seguinte, a partir de agora você vai ter que enfrentar isso na tua vida, esteja pronto. E fazia uma breve exortação que podia ser resumida em duas palavras, seja valoroso, seja corajoso, seja homem. Depois então dessa cerimônia, diante de todo o povo, um novo cavaleiro de improviso tinha que pular num cavalo, sem usar as rédeas, pegar uma lança, cavalgar e derrubar um boneco ali, uma espécie de manequim, o que não é fácil. Mesmo que o alvo seja imóvel, ter toda essa destreza de avançar sem rédeas e derrubar no primeiro golpe não era uma tarefa simples, que exigia muito treinamento. Agora, essa cerimônia puramente militar e ainda um tanto primitiva, foi sendo melhorada e aprimorada na medida em que a cavalaria quer ser uma instituição cada vez mais religiosa. E eu não estou falando aqui das ordens religiosas militares, mas dos cavaleiros de um modo geral. E você vai ter então o contexto dessa cerimônia dentro de uma missa, com orações feitas em vernáculo por um padre. Mas no apogeu, ali no século XIII, você vai ter o adubman litúrgico, ou seja, uma cerimônia na qual o bispo ordenava e investia novos cavaleiros. E essa entrada na cavalaria era um verdadeiro sacramental. E é esta cerimônia litúrgica que eu vou comentar as orações a seguir. Você tinha diferentes ritos, porque a Idade Média era uma época de pluralismo litúrgico. É, você tinha o Ordo Vulgatus, o Pontifical Vaticano, mas o mais usado era o de Guilherme Duran. E é esse que eu vou fazer as principais orações agora, que era o seguinte. Primeiro, o aspirante a cavaleiro passava na vigília de armas. Ele ficava a noite inteira da véspera acordado, de pé ou ajoelhado, mas sem sentar, numa capela, rezando, meditando, pensando sobre os deveres que ele vai ter na sua entrada na cavalaria. E esses deveres têm tudo a ver com os 10 mandamentos que eu comentei no vídeo, que vai estar na tela final desse aqui. Então assista ao final e depois aprofunde com aquele vídeo anterior. Ele passava ali pela vigília de armas, meditando sobre os seus novos deveres, mais ou menos como um religioso que vai fazer a profissão de votos. No dia seguinte ele se confessava, assistia à missa na qual ele deveria comungar. E no contexto da missa, então, os outros cavaleiros colocavam a espada, o escudo, a armadura em cima do altar. No altar onde é celebrada a renovação incruenta do sacrifício da paixão. No altar onde a igreja católica solenemente abençoa essas armas para combate dos herégeos inimigos da civilização cristã. E o bispo, então, ia fazendo as seguintes orações. No pontifical de Guilherme Duran, o bispo, então, abençoava a espada do seguinte modo. Abençoa essa espada, Senhor, a fim de que vosso servo possa ser doravante contra a crueldade dos heréges e dos pagãos, o defensor das igrejas, das viúvas, dos órfãos e de todos que servem a Deus. Abençoa essa espada, Senhor Santo, Pai onipotente e Deus eterno. Abençoa em nome do advento de Jesus Cristo, pelo dom do Espírito Santo Paráclito. E possa vosso servo, que tem vosso amor por principal armadura, espizinhar todos os teus inimigos visíveis. E, Senhor absoluto da vitória, possa permanecer sempre ao abrigo de todo ferimento. Bendito seja o Senhor Deus, que formou minhas mãos para o combate e meus dedos para a guerra. Ele é minha misericórdia, Ele é meu refúgio, Ele é meu Redentor. Deus Santo, Pai onipotente e Deus eterno, que sozinho ordenastes todas as coisas e as dispusestes como é conveniente. É para que a justiça tenha aqui na terra um apoio. É para que o furor dos malditos tenha um freio. É por essas duas causas somente que, por uma disposição salutar, vós permitistes aos homens o uso da espada. É para a proteção do povo que desejastes a instituição da cavalaria. A uma criança, Davi, outrora, vós destes a vitória sobre Golias. Vós tomastes pela mão Judas Macabeu e lhe destes triunfo sobre todas as nações bárbaras que não invocaram vosso nome. Pois bem, eis vosso servo, que curvou recentemente a fronte sob o jugo da condição militar. Enviai-lhe do alto as forças e a valentia de que ele precisa, para a defesa da justiça e da verdade. Dá-lhe o aumento da fé, da esperança e da caridade. Dá-lhe o temor e o amor, a humildade e a perseverança, a obediência e a paciência. Disponde tudo nele como é preciso, a fim de que com esta espada ele jamais golpee injustamente ninguém, e a fim de que ele defenda com ela tudo que é justo, tudo que é reto. Conforme outro cerimonial, que era o pontifical vaticano um pouco menos usado, a bênção da espada continha a seguinte oração. Toma essa espada, exerce com ela o vigor da justiça, abate com ela o poder da injustiça, defende com ela a igreja de Deus e seus fiéis, dispersa com ela os inimigos de Cristo. O que está por terra, levanta-o. O que levantaste, conserva-o. O que é injusto aqui na terra, abate-o. O que é conforme a ordem, fortifica-o. É assim que glorioso e altivo, unicamente pelo triunfo das virtudes, chegarás ao reino dos céus, onde com Jesus Cristo de que trazes a marca, reinarás eternamente. O bispo então pegava a espada e fazia um novo adubman, que não era mais o golpe, mas era o famoso gesto de colocar três vezes no ombro do cavaleiro a espada, enquanto ele dizia, recebe esta espada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e usa-a para a tua defesa, e a defesa da igreja de Deus, e para a confusão dos inimigos da fé cristã. E singindo o cavaleiro com a espada, dizia, Se singindo com a espada, ó potentíssimo, e lembra-te que os santos, não pela espada, mas pela fé, desceram os reinos. Desceram os reinos, quer dizer, conquistaram o Império Romano, e conquistaram tantos outros povos para a fé de Jesus Cristo. Então, subordinando a ação militar, antes de tudo, uma ação religiosa e sobrenatural. O bispo e o cavaleiro, então, davam o beijo da paz, E o bispo, então, dizia, Se é um soldado pacífico, corajoso, fiel e devotado a Deus, e davam leve tapa no rosto do cavaleiro, como se fazia na crisma, dizendo, Levanta-te do sonho da maldade, e vela na fé de Cristo, numa reputação digna de louvor. E aí, os outros cavaleiros colocavam nele as esporas de ouro, traziam o estandarte dele, e o bispo, então, se despedia, dizendo ao cavaleiro, Vá em paz. E, naturalmente, se tinham torneios, e se sentiam todas as outras demonstrações de bravura daquele cavaleiro recém-ordenado, que, então, iria provar, iria demonstrar o seu valor, depois dessa grande cerimônia de investidura, feita pelo bispo. Os cavaleiros, além de serem os melhores no combate, tinham a fama, que chegava até as terras dos maometanos, que os admiravam, muitas vezes, como os melhores dentre os seus oponentes, os cavaleiros assistiam o santo sacrifício da missa, todos os dias, e com fervor, e, na hora do evangelho, eles desembanhavam a espada e ficavam com ela levantada, demonstrando que eles estavam prontos a lutar com o sacrifício da própria vida pela defesa e pela propagação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros, os cavaleiros desempenhavam esse papel de influência, arrastando em torno de si os nobres e os nobres, o povo e o povo, toda a sociedade medieval, submissas ao clero. Hoje, quem que faz o papel de arrastar as pessoas para a virtude? Ninguém. Quem que são os influenciadores do mundo moderno? Como que nós saímos de uma civilização onde as pessoas que tinham a maior influência eram santos, heróis, cavaleiros, para chegar no mundo moderno, onde os influenciadores são aquilo que nós sabemos? Como que se deu essa decadência? Por que a Idade Média é uma sociedade que louva, admira e imita a virtude e o mundo moderno é uma sociedade que se revolta? Por que a nossa sociedade tem verdadeira detestação da virtude? E por que esses exemplos, por exemplo, esse ritual da cavalaria, tem que fazer um trabalho de escavador para conhecer, sendo que é algo que deveria ser propagado, por exemplo, em aulas de história da igreja, até aulas de catecismo? Tudo isso é sonegado. Tudo isso é escondido. Porque o mundo moderno que aderiu à revolução, ou seja, essa grande revolta contra a lei e a ordem de Deus que floresceu na Idade Média, a revolução quer que todos nós sejamos medíocres, sejamos pessoas que detestem a virtude, detestem o heroísmo e se entreguem a uma vida ateia, a uma vida miserável, igualitária, onde tudo aquilo que é virtude é considerado digno de vergonha e o vício é o grande campeão o grande ídolo do homem moderno. Nós precisamos resgatar todas essas tradições e valores da igreja, porque são esses homens, esses heróis e esses santos que nós devemos admirar e, adaptando para o nosso contexto, imitar para crescer na prática da virtude, crescer no amor de Deus e crescer na rejeição aos princípios revolucionários do mundo moderno. porque nós não vamos nos curvar àqueles que querem que nós sejamos só mais um na multidão e só mais um submisso a Baal e a todos os demônios que hoje, através dos vícios, imperam na sociedade. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.